Gente, hoje vamos gravar o programa do Fábio Borchá. Vai ser um espetáculo. O César já me arrumou inteira. Querida, querida. Se você não for querida, nunca fica linda tão querida. Tá querida. Querida, querida, se você não for querida, nunca mais será querida. Tá querida. Gente, hoje eu tô de Dona Florinda. Eu fui ao salão de beleza. Ele estava fechado, não é mesmo? Já se inscreveram no canal? Então se inscrevam, compartilhem e ativem o sininho também pra receber notificações. Tá linda ali Dona Florinda, né, amor? Linda. Parece mesmo, né? Por que eu não tiro o Bob? Porque o César vai soltar meu cabelo depois. Porque vai soltar na hora, né? Na hora do programa. Ah, tá bom. Pra ficar plena. Você tem que assistir que ela vai estar fabulosa. O look dela é de matar. Vocês vão ver tudo, Lucas. Porque querida é querida. Se não tiver um look de querida, vai ser querida. Jamais será querida. Jamais será querida, querida. Entendeu, querida? Entendi. Gente, hoje vai ser divertido o dia. Você é minha namorada, amor? Nossa senhora. Sou teu namorado há sete anos. Ah, olha só que romântico. Tá nervoso, amor? Não, tô calmo. Por que eu vou ficar nervoso? Será que o Porchat vai aprontar com a gente? Aliás, eu já participei do Porchat, mas por telefone, quando você foi a primeira vez lá. Porque eu fiz um trote com ela, gente. Que ela passou mal. Pode colocar um porquê? O Lucas também. Eu, mas não sabia. Não sabia? Coloca um porquê desse trote aí. Não pode. Não pode colocar. Não pode colocar? Porque é do Porchat. Não pode. Ah, que pena. Mas vocês podem ver lá no canal do Porchat, no programa do Porchat. Amor, eu não comprei presente pra você porque o que eu te dei no dia das mães e no dia do aniversário de casamento, que foi agora dia 1º de junho, eu acredito que já foi uma coisa bem bacana, né? Compensa, né, amor? Você quer que eu te dê? Isso que dá, meninas. Eu vou dar um toque pra vocês. Não se casem perto do aniversário, entendeu? Coisas assim. Mas, amor, olha só. Gente, a pessoa vai me entender. É o dia dos namorados, porque daí vocês só vão ganhar um presente, entendeu? A galera, ó, quem é um... Enquanto o boy vai ganhar o presente de todos, de casamento. Eu sou trabalhador, eu sou trabalhador. Deixa eu falar pro Boa, explicar. Gente, ela nasceu no dia 20 de maio. Aí tem aniversário das mães. Tinha, não, dia das mães. 1º de junho, que é o aniversário de casamento. Dia 12, dia dos namorados. Namorados. Quer dizer, tem que trabalhar muito, tem que suar a camisa. Mas você merece, irmão. Que nem eu trabalho também. E você ganha todos os presentes e todas as datas. Dá certo. Consegue, né? Consegue ir pra cá. Exatamente. O pessoal do Betrã é emplaca muito. Por isso que minha mulher é forte, né? Tá aí, ó. Exatamente. Casem sempre. Uma dica boa, né, Ceará? É, exatamente. Quem quer conquistar a sua esposa pro resto da vida, ele tá continuando namorando. Exatamente. E a gente anda sempre com seus dias especiais. E, ó, trabalhar. Mas trabalhar muito, viu, gente? Com cabelo lindo, pele linda. Ter boas amizades, ter parceiros, né? Ter gente bacana. E tem essa galera que segue a gente. Porque essa galera que, ó, acompanha há muito tempo. Não só no YouTube, mas em todas as redes sociais. É verdade. Há muito tempo. No Twitter, por exemplo, eu tô desde 2009. Vai fazer 10 anos. Instagram também desde 2000, desde que surgiu. Desde que surgiu. Aí você vai, Facebook, tem essa galera aí que acompanha a gente na TV. Desde Orkut. É. Eu nunca tive Orkut, não. Nunca teve Orkut. Eu nunca tive Orkut. Chegamos. Não quer soltar esse cabelo, não, dona favorita? Olha, você deveria gravar o pochá assim. E chegar lá, na hora que sentar, deixa eu soltar o cabelo. Chama a bi. Chama a querida, querida. Ninguém nunca fez isso, então você tem que fazer diferente. Você entra assim, ó. Aí na hora que você sentar. Faz a louca, esqueci. Faz a... Como é que é a Joaelma, né? É. É aqui? Toma. É aqui. Ah, é aqui, ó. Lucas, leva aqui. Ele tava aqui, ó. Ele tava aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Pra visitar. Leva aqui, ó. O meu tem que ser maior, porque tem que ser um... Tem que ter orelhão no telefone, não ficar na cabeça. Seduzindo. Beijo, segue-se. E o Lucas está gravando aqui pelo canal Mina Real. Um gravando o outro. Agora passando aqui, né? Margamassa. Margamassa. Trabalho do funcional Carlos Cezanne. Que cor você gosta pra colocar aqui no maquiagem? Rosa. Pode colocar roda mesmo? Sacanagem, Cezanne. Que loucura. Cleide, coloca aqui no braço. Gente, olha só. Quem chegou? Ele. Agora, olha a coincidência. Fica de frente aqui, por favor. Olha só. Olha o par de vaso. Olha só. Não, é coincidência demais, cara. Não. Não, gente, olha só. Não, olha só. Até o tamanho da piroca. Olha só. O que é uma roupa? Ei, ei. O que é isso? Não, acho que eu falei mais alta. Foi assim. Cara, eu tenho que tirar foto agora. É? Impressionante isso. Mas eu não vou gravar. Não, vai igual. Mas com vocês eu vou fazer uma outra roupa por acaso. Ah, tá. Ah, tá. Então eu vou falar agora. Posso falar? O que foi? Por acaso essa roupa era do programa anterior que eu ganhei. Opa, viu, Bochá. Ah, chegou. Ah, chegou. Ó, quem disse, Berenice? Ah, agora você tá lá, tô docinada. Com licença, queridos. Ai, amor, ele vai dar aquelas coisas pra gente comer ruim. Comer o quê? Comer as coisas bonitas. Tem gente que come testículo, né? De boa, testículo de boa. É assado. Aprodizivo. É quando meu amigo fosse insiste, é ativo de ****. Ele tá gravando. Ai, que uó. Ó. Assim, fechado. Shake. Ou assim. Você pode entrar. Fechado, depois abrir, quando você sentar. Bora. Já começaram o programa. Olha o vento. Estou com medo de ter que comer alguma coisa ruim. Ah, muito. Olha com quem eu vim trabalhar hoje. A gente. Ai, meus queridos. Olha aí. Querida, querida. Gente, tá demais. Querida, querida. Querida. Querida, querida. Querida. E já estamos aqui, ó. Vai começar a gravar agora. Esperamos aí, velho. Vamos ligar? Vai vir... Vai vir... Vamos ligar? Vamos ligar, já. Vou ligar no sofá. Vamos favelar. Vai jogar no sofá. Você sabe qual é a diferença da Miranda com o Pitbull? O batom. Eu cheguei no aniversário da Sabrina às duas e meia da manhã mais ou menos. A festa tinha começado dez anos. O pessoal estava animado. O pessoal estava animado. Eu tinha perdido a hora. Aí eu cheguei, a gente começou a conversar e ali ela passava do lado da Sabrina. Eu virei pro Rony que trabalha com a Sabrina, que na época ele trabalhava comigo. Aí eu virei pro Rony e falei assim, Rony, quando se ela chegar, fala que o Rony chegou. Agora? Agora! Agora! Para ninguém desconfiar e tal. Se alguém escudar da imprensa e tal. Já se foi o disco voador? Falei galera, pausa agora na gravação do programa do Fábio Pocheia. Olha a plateia! Coloca no molho, amor. Coloca no molho, ficou mais saboroso. Puxa, puxa. É igual chupapilha, amor. É. 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 É horrível. Caraca, eu nunca, eu ouvi do momento, agora é exercista. Eu acho que vou pegar a minha empenharia. Não, não, não. Não, não. Mas foi, mas tudo foi, foi. Desceu. Puxa conta. Puxa conta. Olha ali ó. Ai que Deus abençoe. Obrigada. 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 Fala. Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Ceará. Eu sou a Mirella. A gente está começando aqui um quadro para o Puxa que é o Testando o Casal. Exatamente. Vamos lá então? Vamos. Olha só. Vamos ver. Sobre ele, futebol no estádio ou em casa? Em casa. Ele nem gosta muito de futebol. Até porque eu já quebrei braço, tornozelo, joelho. Ele não leva muito jeito para futebol. Então eu prefiro ficar em casa. Agora é minha vez. Sobre ela, série ou filme? A resposta é sua. Eu acho que você prefere filme, que já acaba logo, né? Série você não tem paciência. Prefiro filme. Muito bem. Sobre ele, salgado ou doce? Bom, ele adora um doce, mas ele sempre diz que não come doce, então ele prefere o salgado. Não, eu gosto de salgado. Às vezes que eu sinto a necessidade do doce. Mas eu já sou um doce. Doce era. Sim, André. Sobre ela, academia ou corrida na praia? Eu sei que é academia. Mas não sai da academia. Certa a resposta. Meia ou descalço? Ele vai preferir descalço. Descalço. Certa a resposta. Dormir ou comer? Amor, eu acho que você gosta de comer. Você dorme bem, mas comer... Eu acho que eu gosto de comer, mas você também dorme bem. É, comer. Comer? Sim, manda um recado para o Pochá. É isso, Pochá. Nós adoramos poder ter participado do seu programa e também aqui do Testão do Casal. O Pochá faltou uma coisa que a gente não fez lá. Aquele espaguete lá de tripa, né? Tripa de porco com molho vermelho. Delicioso. Tava muito bom. Falta a gente fazer ali uma cena da Dama e o Vagabundo, sabe? Você chupando de um lado o espaguete de tripa de porco ou do outro. Falta isso. Então, aquele abraço. Fica para a próxima. Beijo, Pochá. Valeu, valeu. Tchau, tchau.